Pois bem, gente, dando continuidade aos conteúdos da aula de hoje, de redação publicitária e figuras de linguagem, gostaria de que nós prestássemos atenção no seguinte conteúdo, metonímia na publicidade. Metonímia é um caso especial, por muitos, é considerado um caso especial de metáfora, mas nesse caso especial nós temos uma especificação, uma pequena diferença. A diferença da metáfora, a metonímia tem simplesmente, muitas vezes, a substituição de um objeto por outro, ou então você colocar dentro do conteúdo de um objeto, outro conteúdo que aparentemente não faria parte daquele objeto. E aí a metonímia é mais usada nas imagens, ela pode ser mais utilizada até nas imagens, é mais fácil trabalhar com imagem do que com texto. No entanto, é possível também fazer isso com os textos, tá certo? Vamos aqui fazer uma leitura para nós compreendermos o que trata metonímia, para a gente esclarecer exatamente a especificidade, a peculiaridade dessa figura de linguagem, como ela pode ser utilizada na publicidade, tá certo? Metonímia é a figura de linguagem que possibilita a troca de um termo por outro de mesma similaridade, tá certo? Para conceituá-la com maior clareza, podemos dizer que é definida como a substituição de uma palavra por outra, ou de um objeto por outro, né? Um objeto que é uma parte de uma imagem maior, você pode substituir ele por outro, tá certo? E criar uma composição bem interessante. Dentro do morango, você quer fazer a propaganda no chiclete de morango, dentro do morango você pode partir ele no meio, dentro fica aquela liga do chiclete, que é uma propaganda que trabalha esse detalhe. Ao invés de você simplesmente colocar a semente do morango dentro, você bota a textura do chiclete, né? Aí você abre, fica lá a textura, né? Isso aí é um tipo de metonímia bem interessante. Mas continuemos, né? Para continuá-la, para conceituá-la, tá certo? Com maior clareza, podemos dizer que a metonímia é definida como a substituição de uma palavra por outra, quando há relação de contiguidade, ou seja, proximidade de sentido entre elas. Mas não necessariamente você, por exemplo, pode pegar a imagem do despertador, ao invés de colocar os ponteiros de um relógio dentro desse despertador, você pode colocar a textura do café, né? Como um despertador. E aí nessa relação, você tem uma imagem de impacto também super positiva, né? Vamos, antes de qualquer coisa, ver os casos de metonímia na língua portuguesa, tá certo? A viagem à lua significou um grande avanço para o homem, tá certo? Neste caso, a palavra homem foi empregada no lugar de humanidade. A parte foi citada para substituir ou representar o todo. Homem no sentido genérico, não foi um indivíduo? Não foi a totalidade dos seres humanos? Não foi um indivíduo especificado? Foi a totalidade dos seres humanos? A totalidade dos indivíduos? O avanço foi um avanço de todos, né? E aí ao invés de falar de todos, homens, fala homem no sentido genérico, assim como se fosse humanidade, tá certo? Eu uso sempre bombril, mesma coisa. Bombril aqui, nesse caso aqui já se refere à redação publicitária, bombril é um termo, é uma marca, é um termo que representa uma marca, certo? Não se remete diretamente à esponja de aço, mas se você bater o martelo, fixar essa mensagem com bastante frequência, bombril pode ser sinônimo de esponja de aço. E no lugar de você falar esponja de aço, você fala bombril direto. Isso é metonímia. Substituir a expressão esponja de aço por bombril, tá? Nessa substituição, certo? Você está trocando o significante de uma coisa, né? A determinação, a descrição de uma coisa por outra coisa. Nesse sentido você reforça o termo ou então induz uma percepção para um determinado lugar, para um determinado canto. Mesma coisa com autores de livros, ao invés de você falar o título do livro, você fala o nome do autor, né? Ao invés de você falar das obras do autor, né? Cada uma delas, você pode falar do nome só do autor, né? Ele adora ler Jorge Amado. Você precisa ler Shakespeare, né? Substituição do autor pela obra, tá? Quando você fala, eis mais um colo de melo, que é o ex-presidente da república que foi impeachment, tá certo? Eis mais um colo de melo, eis mais um ladrão, tá? Você está substituindo uma coisa por outra. E aí você tem uma especificação do caso de metonímia, né? Exemplos na publicidade. Tem vários. Vários e super, super interessantes. Olha esse caso da McDonald's. Aqui você tem aquele símbolo do Wi-Fi sendo representado por batatas fritas curvadas, né? Um, dois, três, quatro batatas fritas. Diz tudo, né? Aí tem dizendo aqui embaixo, né? Tem a marca do McDonald's e embaixo tem Love Free Wi-Fi, né? McDonald's adora Wi-Fi grátis, certo? E aí você tem a... Onde é que está a metonímia? A substituição de um objeto por outro. Aquele objeto que é a imagem que representa o Wi-Fi é substituído pelo formato das batatas fritas inclinadas. Você nem precisa ser um grande designer para ter uma ideia como essa. Baixa a ideia e você botar as batatas fritas numa certa posição para você bater uma foto, né? Sobre um fundo vermelho, né? É bem interessante, né? Olha essa aqui como é genial também, né? Some things can't be covered. Algumas coisas não podem ser encobertas, né? Lutemos contra o abuso às mulheres em conjunto, né? Unidos. O que você está fazendo aí? Essa roupa que pode representar um traço de uma cultura, ela está sendo usada para esconder a violência contra a mulher, nesse caso. Você está substituindo uma coisa por outra. Aquilo que era cultura, né? Tinha a ver com uma filosofia de vida em relação ao conjunto de mulheres que preferem ficar por debaixo desses panos negros, né? Por baixo desse tipo de traço, isso é substituído e é utilizado no contexto de reforço, né? De uma propaganda que critica o fato da violência contra a mulher. É bem interessante. Olha essa outra aqui, o formato da lua. A lua que é substituída, né? Ela é representada, certo? Dentro de um produto da Nivea. Nivea Knight. Nivea Knight. Aí você bota a semiaberta na posição do objeto, a tampinha, abre um pouquinho, fica aquele fundo lá, disponibilizado. E a textura branca do produto fica no formato da lua, no contorno da lua. Nivea Knight. Isso é uma metáfora. Você pode... Isso aqui não é só imagem, é discurso também. Você consegue ver a lua aí, assim como você vê a lua no céu, certo? Você consegue associar uma coisa com a outra. É um caso de metonímia. Não tem um efeito poético como no caso da metáfora, né? Mas você tem claramente a tentativa de aproximar coisas diferentes, né? Numa mesma propaganda, né? E por meio da associação você consegue fazer a dedução. Né? Olha que interessante essa aqui. Propaganda contra violência. Stop the violence. Violência no trânsito, né? Don't drink and drive. Não beba e dirija ao mesmo tempo, né? Porque é uma batida como se fosse um soco na sua cara, né? Então aqui você tem um exemplo perfeito de metonímia, né? Um soco, certo? De uma pessoa sobre a outra, tá certo? Como representação máxima de um impacto de um carro com o outro, né? De uma colisão. Isso é uma propaganda da ecovia, né? É preciso criar processos de trânsito ecológico. Se chama de ecovia, né? Como é que a gente pode ter relações ambientais, né? Do meio ambiente, né? No espaço urbano, harmônicos, tá certo? Relações harmônicas dentro do trânsito, no contexto do trânsito. Aí você tem essa metonímia. O que é substituir o quê? Os carros colidindo, pintados aí, tá? Estão aí duplicados na forma de impacto de um soco no rosto, tá certo? Soco no rosto de alguém, tá? E embaixo, a frase, né? Com contraste entre branco e vermelho. Stop the violence, don't drink and drive, né? Ok? Olha que interessante essa metonímia aqui, ó. Por trás de toda a Coca-Cola, há uma Pepsi. Foi uma brincadeira que fizeram. Tem um conjunto de propagandas nesse sentido, que é sempre interessante avaliar, né? E aqui, isso aqui é um outro caso da metonímia. O objeto substitui o outro, né? O que tem por trás de uma latinha de Coca-Cola? A qualidade da Pepsi. Então, pense em beber a Pepsi. Esqueça um pouquinho a Coca-Cola, vá lá procurar a Pepsi, né? Foi essa a sacada deles, né? Olha que interessante. Outro caso de metonímia. O caso da Volkswagen. Volkswagen publicou essa propaganda em que o W de Vox, da primeira letra de Vox, está representado aí, né? Dentro da própria logo, mas nas pontas da logo, aqui embaixo, ó. Nas pontas, né? Você consegue observar as travas de um cinto de segurança. E as travas de um cinto de segurança, fazem com que o W passe a não ser só um W, passe a ser o próprio cinto de segurança. O que é que ele está querendo dizer aí? Você botar uma palavra, mas tem metonímia aí. Volkswagen é sinônimo de segurança. O principal sentido que está oculto por trás de uma logo dessa é a ideia de segurança. Não por acaso, o W tem nas suas pontas as travas que vão te permitir sempre estar seguro quando você está usando os carros da Vox, né? É isso que está sendo dito. É o discurso implícito. O discurso não necessariamente ele precisa estar à mostra. Não precisa ter uma frase. Impacto para você ver uma figura de linguagem por trás de uma imagem, certo? E aqui você tem o caso da Vox, né? Olha o que eu falei para vocês, ó. A ideia de despertador, né? Tem um despertador e dentro dele não tem os ponteiros de um relógio, tem um café. Você pode vender o café da Nestlé. Esse caso aqui é da Nestlé. Você fazer uma propaganda da Nestlé, de uma marca de café relacionada à Nestlé que vende café, tá certo? Uma Santa Clara da Vida, alguma coisa. É uma ideia bem interessante. Você bota um objeto dentro do outro. Você cria uma aproximação, né? E aí, pensa na seguinte associação. O alarme de um relógio é ligado também ao fato de eu despertar. E eu desperto também usando café. Se o despertador não me acordar, vai ser aquele excelente café que fará isso por mim. Não é interessante? Olha esse aqui como é interessante também. O insecticida é tão bom que ele exerce a mesma qualidade que um dos bichos da natureza, né? Natural protection. Proteção natural. E aí tem um vínculo entre a ideia de natural, né? Natural protection, tá certo? Com um animal da natureza que come insetos, tá certo? Que come insetos. Interessante, né? Porque aí é um insecticida que faz referência à natureza para passar a ideia de que ele pode ser ecologicamente responsável, por exemplo. Ele pode ser tão bom quanto a natureza é quando se trata dos seus processos naturais de produzir ciclos de ingestão de insetos a partir de alguns bichinhos, de alguns bichos da própria natureza. A natureza é selvagem. A ideia de vender a... o fato de que o produto é baseado em coisas naturais reforça também o valor da marca, né? Aí, isso aqui é um exemplo de metonímia bem interessante. Olha esse aqui da Heinz. Heinz, tomato, ketchup. O que você fez aí? Pega a garrafa do ketchup, né? Ao invés de ter a garrafa, tira ela, né? E bota uma pilha de tomates cortados, né? Que lembram a garrafa, só que é da Heinz. Pra quê? Pra mostrar que o ketchup da Heinz é tão bom que ele... que ele é como se fosse quase tomates naturalmente cortados pelo homem, tá? E que ele... Esses tomates podem representar, certo? Simbolicamente a própria garrafa de ketchup da Heinz. Pra dizer que a marca, ela... ela trabalha com produtos naturais. Tá desde 1869 aí, tá? Trabalhando com produtos de enorme qualidade, né? É isso que tá sendo dito. Mas pra isso é preciso criar a relação de garrafa com tomates empilhados, né? Tem outra aqui da Coca-Cola, que é bem legal, ó. Olha aí. Tem essa aqui da... Latinha de Coca-Cola pra falar de Natal. Olha que legal. Aí você bota ao redor da latinha o cinto do Papai Noel. Em outros casos, se você quer falar de animais, ó. Coca-Cola... Você quer falar de uma garrafa mais alongada, né? E aí a ideia de garrafa mais alongada, latinha mais alongada, pode simbolicamente apresentar a girafa, né? E aí você pode fazer essa sobreposição, certo? De sentidos, né? Você pega a girafa e pega uma latinha mais alongada e sobrepõe uma coisa com outra e cria, tá? É uma nova propaganda. New Long Can, né? Ok? Bem interessante, né? Aí tem uma aqui da Johnson e Johnson. Mas antes de falar da Johnson e Johnson, vamos falar de Xerox. Xerox é uma empresa, é uma marca famosa. Você não vai falar, vamos fotocopiar um documento, vamos falar, e tirar a Xerox, bate a Xerox. Isso aí tá tão no nosso inconsciente, tá tão na nossa cabeça, que a gente não percebe. E é isso que uma grande marca faz quando ela utiliza uma figura de linguagem como a metonímia pra fazer com que a marca seja pronunciada de maneira inconsciente quando a gente vai requisitar um serviço de fotocópia, por exemplo. Aí fala, ei, tira um Xerox aí pra mim, né? Isso é um exemplo, é um dos exemplos mais fortes de metonímia, tá certo? Isso aqui foi uma propaganda da Hyde, né? Mata baratas, mata insetos variados. E aí, é tão potente o remédio? É tão potente o inseticida, né? Na verdade, que é capaz de matar até o Homem-Aranha, né? Isso aqui é um outro caso de metonímia. Agora vamos ver essa propaganda da Johnson aqui, ver o que vocês acham. É bem legal. É bem legal. Em vez de você falar de hastes com algodão na ponta, você fala cotonete. Em vez de você falar de hastes com algodão, você fala cotonete. Cotonete também entra no caso publicitário como se fosse o caso da Xerox. A marca substitui o objeto em si. Não é haste com algodão na ponta, é cotonete da Johnson & Johnson. A marca é forte e todo mundo fala cotonete e passa o cotonete. É bem interessante, isso é um outro caso de metáfora. Não é uma frase feita, é uma palavra que é a representação de um objeto que vira a marca e essa marca passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Assim como a palavra é hambúrguer. Você não vai falar carne moída em bolinha, você fala hambúrguer. É uma palavra inglesa utilizada para representar aquele objeto. Metáfora é isso. E é assim que a publicidade funciona quando ela pega a figura de linguagem, figura de linguagem como a metonímia. Vamos ver aqui de novo. Para a bacana da banheira, cotonete de Johnson & Johnson. A ideia de música, a ideia de bichinho azul sempre remetendo às cores do produto, isso é importantíssimo, tá certo? De você prestar atenção para compreender a natureza desse tipo de comercial, tá certo? Então, esse aqui é um conjunto de exemplos que o professor pegou, separou para vocês com o objetivo claro, tá certo? De mostrar como é que a metonímia funciona na publicidade e na propaganda, tá certo? Vamos aqui agora falar do último dos casos, tá? Figura de linguagem na publicidade e na propaganda. É a prosopopeia, tá certo? A prosopopeia, tá certo? É o último dos casos, é o quarto caso da aula de hoje, tá? Nós falamos de metáfora, nós falamos de metonímia, nós falamos de eufemismo e agora estamos falando de prosopopeia. Lembrando que eufemismo é a amenização do discurso para chegar a um tipo de relação entre as pessoas, de modo que não crie nenhum efeito negativo naquilo que você quer comunicar. Não pode ser muito cômico na maneira que você quer passar, a publicidade se apropria disso. Metáfora é quando você pega coisas diferentes e associa essas coisas diferentes, mas essas coisas diferentes como se fossem entes animados que fazem uma ação, ações parecidas, né? Por exemplo, um homem forte e um touro que tem muita força, né? Você vai juntar as duas coisas e construir um discurso. Você pode fazer uma propaganda nesse sentido, né? Quando você quer falar dos cavalos de um carro, né? Que é a potência de um carro, você... Cavalo é aquilo que você fala a respeito da potência do carro, exatamente, mas você pode também fazer a associação com a força de um cavalo, por exemplo, né? A metonímia, por outro lado, tá certo? Trata, é um caso específico de... Muitos tratam como um caso específico de metáfora, mas por outro lado, a gente tem que compreender com clareza que é a tentativa a uma associação forçosa entre objetos diferentes, tá certo? Que não necessariamente são parecidos, mas eles podem ficar parecidos, tá certo? Como nós vimos, né? Por exemplo, xerox, fotocópia, cotonete, haste com algodão na ponta, são palavras... Pegaram palavras arbitrárias e juntaram com o objeto, substituindo o objeto pelo nome da marca, né? Isso é um caso de metonímia muito claro. Agora nós vamos falar de prosopopéia, tá certo? Qualquer dúvida, quanto ao assunto, vocês podem procurar. Prosopopéia na publicidade. Prosopopéia ou personificação, tá certo? Significa atribuir a seres inanimados, sem vida, características de seres animados. Aquilo que é sem vida passa a ter vida, tá certo? Você botar uma pedra para se mover, tá certo? Por exemplo, para representar alguma figura viva. Ou pegar um animal para representar um ser humano. Também é outra possibilidade. Então são essas duas coisas. Pegar coisas que são sem vida e dá vida. Ou pegar seres irracionais e racionaliza esses seres irracionais, né? Dar inteligência para eles, para eles desenvolverem alguma linguagem... Você pegar para utilizar como algum recurso de linguagem publicitária. Por exemplo, né? Prosopopéia é uma figura de linguagem usada para tornar mais dramática a comunicação. Através desses recursos, os poetas, por exemplo, fazem os seres inanimados agirem e sentirem como pessoas humanas. Intensificando, assim, a força dramática da descrição. Por exemplo, o céu chora, né? O céu chora, certo? As lágrimas de um desejo perdido, né? Ao invés de você falar que as lágrimas são de um ser humano, são as lágrimas do céu. O céu sentir falta de um mundo melhor, por exemplo. Isso é uma prosopopéia, tá certo? Você botar um animal vestido de homem, tá certo? Você tentar representar as dores de um animal como se estivesse interpretando o papel de um homem. Isso é prosopopéia também. Vamos aqui olhar alguns casos de prosopopéia na língua portuguesa. As árvores pedem socorro, tá certo? Árvores sendo queimadas, sendo cortadas, tá certo? Como se elas estivessem gritando, tá certo? E você está dizendo que elas gritam como os homens, elas choram como os homens. Elas pedem socorro como uma criança, por exemplo. Isso cria um impacto. A prosopopéia, ela pode ser usada nesse sentido. Aí você tem recurso poético, né? Utilizado em favor. E aí, claro que aí você pode misturar várias figuras de linguagem. Você não tem uma figura de linguagem específica, muitas vezes. Você pode ter a sobreposição. Pode ter um conjunto de figuras de linguagem, tá certo? Querendo comunicar alguma coisa, tá certo? Você pode misturar prosopopéia com metonime, prosopopéia com metáfora, tá certo? Outro caso aqui, ó. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Quem olhava era o jardim, não eram as crianças. O olhar é atribuído ao jardim. A raposa disse algo que convenceu o corvo. Certo? A raposa que está dizendo algo para o corvo, como se ela fosse a representação de um ser humano. Você está atribuindo uma característica humana àquilo que não é humano. Hoje a cobiça assentou-se no lugar da equidade, tá certo? No lugar da equidade, você tem a cobiça. A cobiça é como se fosse um adjetivo maior, né? Não necessariamente humano, mas é como se a própria cobiça se tornasse um personagem, tá certo? Lá fora, no jardim que o luar acaricia, um repuxo apunhá-la à alma da solidão. É um outro caso de prosopopéia. O jardim que o luar acaricia. Quem é que acaricia? A lua, com sua luz, atravessa os espaços noturnos e acaricia esses espaços. Isso é um tipo de prosopopéia. Por quê? Porque você está atribuindo uma característica humana àquilo que não é humano. A lua. Certo? Você está dando humanidade àquilo que não é humano. Certo? E aí, nesse sentido, um repuxo apunhá-la à alma da solidão. Interessante, né? Bonito. Exemplos na publicidade? Tem vários. Olha que legal esse aqui. Esse aqui é o primeiro caso, que é um dos mais impactantes. Olha só. Prosopopéia. Muito claro. Você pega um papel aqui, ó. Certo? E dá contornos humanos para representar alguma coisa. Tá? Aí diz assim, esse comercial. Uma coisa leva à outra. Pare de fumar agora. É uma mulher grávida fumando, né? Só que só na forma de silhueta, né? Você está pegando algo inanimado e está animando, né? Está dando vida humana aquilo ali, né? E aí você tem essa montagem aqui. Bem interessante, né? Pare de fumar agora. Mesma coisa. Aqui, uma variação, né? Uma coisa leva à outra. Pare de fumar agora. Aí você tem os pulmões queimados aqui. Representados na forma de papel queimado. Pulmão humano é representado na forma de papel queimado. Não era uma pessoa. É papel, mas a representação simbólica da pessoa no papel confere vida ao papel. Apesar de estar se tratando de um caso que diz que se você fumar, você pode morrer. Certo? Você pode ter muitos problemas, né? Olha essa outra. Olha essa aqui como é fantástica. 16 de outubro de 2012, né? 16 de outubro é o dia mundial da comida, tá certo? Eles colocam um garfo no formato de mão, pedindo ajuda, pedindo comida, né? Vocês observam que aqui o garfo, como é algo não humano, apesar de ser produzido pelos homens, passa a ser humanizado quando se usa a silhueta dele, se usa o formato do objeto, certo? Para dar características humanas a esse formato, né? É bem interessante, bem legal, né? Vamos ver mais alguns casos aqui. Olha que legal. Isso aqui é da Fiat, tá? Blackjack revels your dark side. Your dark side. Blackjack é um tipo de carro, edição especial, limitada, que revela o seu lado negro, tá certo? Aí você tem um urso branco, né? Um urso polar, né? A partir do qual pode ser representado como uma figura viva, que de dentro dela sai um outro urso, né? Mas aqui é como se fosse assim. É aquele jogo duplo entre o bom e o mal, certo? O mocinho e o bandido, certo? Essa dupla característica que todo homem contém, está sendo atribuída aos animais também, tá? Tudo que é selvagem tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo que vem da natureza está para além do bem e do mal, porque tem essa contradição, esse paradoxo dentro de si. Os homens têm isso também, os animais também têm. Mas nesse caso, os animais estão sendo usados para mostrar que os homens têm esse lado bom e esse lado ruim, tá? E aí, essa ambiguidade é a ambiguidade que forma um público-alvo, né? Que tem a ver com os consumidores de carro da Blackjack, né? Olha essa aqui, essa aqui é bem legal. Dois sangue e enchem uma vida de esperança, tá? Aí o que acontece? Você tem o coração humano sendo representado, tá certo? Por essa passagem de sangue, certo? De um recipiente para o outro, tá certo? Para falar da transferência de sangue, tá certo? Para falar da doação de sangue para aquele que precisa, tá certo? Aí é da EMOP, de Pernambuco. É bem interessante isso, né? O fato de você colocar sangue num recipiente, é como se você estivesse colocando aquele sangue num recipiente que remédia à vida do outro. Então, isso é um gesto de amor, tá certo? Por isso que o coração aí, ele substitui os recipientes que vão conter o sangue que você está doando. É bem interessante, né? Essa propaganda. E aí você vai substituir o sangue, você vai colocar o sangue que você doou naquele recipiente e aquele recipiente, ele vai ter um gesto de amor dentro dele, né? Isso é bem interessante, bem bonito, tá? Aqui pode ser um caso de metáfora também visual. Mas a metonima, ela é bem mais imagética do que as metáforas geralmente. Como vocês podem observar, tá bem mais ligada às imagens, né? Olha isso aqui como é legal também, ó. Mundo pasta. So good, you can't let go. Mundo pasta. So good, you can't let go. Mundo pasta, né? É tão bom, você não pode se deixar embora. Você tem que ficar, né? E aí, o que que acontece? É tão bom que você fica ancorado. Você não consegue sair, né? Cria-se essa coisa de você querer gostar tanto de um lugar que você não quer mais sair. Você está fazendo uma viagem turística, por exemplo, mas desiste de sair porque você gostou tanto daquele lugar. E esse duplo sentido, ele é criado aqui também, né? Quando se trata de fazer propaganda de massas, tá? Bem interessante, né? Olha que legal esse caso aqui, tá? Animais não são palhaços. Animals are not clowns. Show? O que que acontece? Os animais não são homens interpretando palhaços. Pare de botar animais atrás de grades como se eles fossem bichinhos de circo, tá certo? Como se eles fossem animais de um zoológico para as outras pessoas apreciarem, tá certo? Acontece muito isso, né? Tem gente que dopa, inclusive, animais para que aqueles animais sejam utilizados para uma certa... um certo percurso turístico de pessoas que saem de um lugar e vão para outro. Na Argentina, parece que teve um caso desse. Tem casos desse. Na Tailândia também tem, tá? E aí, o que que eles fizeram? Então, botaram maquiagem de palhaço, né? Que é geralmente colocada em homens, em animais. E aí colocaram, atribuíram a característica humana ao macaco. Aí você tem um pouco de prosopopéia, mas também tem outra coisa interessante. Que é o quê? É o fato de que você está aproximando um objeto do outro. O palhaço ao macaco. O palhaço a um animal, tá certo? O que você está fazendo? Você está juntando coisas que, num primeiro momento, pareciam diferentes, né? E aí, nesse caso, você está produzindo também metonima e você está produzindo prosopopéia. Tá certo? Atribuindo características humanas àquilo que é irracional. Irracional, né? Aqui é a mesma coisa, né? Você colocou o rostinho, o rosto no navio, né? Que não quer mais partir. Também tem isso, né? Tem esse comentário adicional que eu gostaria de fazer. Outra coisa, você falar propaganda Oreo, né? Play with Oreo. E aí você bota os biscoitinhos no leite, como se fosse a representação de um jogador de basquete. O fato de você brincar, jogar bola, brincar de basquete, né? Está ligado necessariamente a você comer o biscoito Oreo, o biscoito recheado. E aí, nesse caso, você também tem um caso de prosopopéia, né? Você está dando vida àquilo que não tinha vida, tá? Nesse caso, tá? Então, lembrando, prosopopéia está tanto ligada a você atribuir características humanas àquilo que não tem inteligência humana, no caso dos animais. Assim como você pode atribuir a objetos, a coisas, características humanas também, tá certo? E aí, para fechar, no caso das prosopopéias, eu vou dar dois exemplos de comerciais com... Muito interessante prosopopéia. O primeiro deles, tá certo? É da Kombi. É bem interessante. Vamos dar uma olhada. A história da Kombi, como se fosse a história de um ser vivo. É um carro que passa a ter personalidade, tá certo? Você está conferindo vida a um produto humano, não a um humano, né? Eu estou indo. Mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo pra algum lugar. Os últimos desejos da Kombi. Eu nasci no final dos anos 40. O carro passa a ter desenho. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben Pong. O homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Kochegui. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu nenê? Me levou pra assistir três mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? Isso é uma replica exata, em qualquer forma, do bus de Woodstock. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia, veio o anúncio. Começou a contagem regressiva pra despedida da Kombi no Brasil. A VW é para parar de fazer a Kombi. Quando eles se rodarem na linha de produção, a Kombi não está sendo reemplazada. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava pra ir embora assim. Sem mais nem menos. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Para o seu nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para a Miriam Maia, eu deixei o meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Para o Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Para o Bob, eu deixei um kit de arte no meu formato. Ele já está até usando. E para o Rolando Bassinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Mas ainda faltava realizar um desejo. O último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente, bem. Perfeito, né? A Kombi, a gente se relaciona com pessoas como se estivessem se relacionando consigo mesmo. Nessa relação tem memória, tem história. É um caso perfeito, perfeito de prosopopeia. Tá certo? Um caso perfeito de prosopopeia. A Kombi é uma pessoa que desenvolve uma história com outras pessoas, constrói memória, tem narrativa. E o fechamento disso, tá certo? É a produção de um produto, é a venda de um produto, ou a narrativa de um produto que está ligada, tá certo? A história dos homens, a história das pessoas, tá certo? E é isso que cria vínculo. A prosopopeia, ela é muito forte nesse sentido, tá certo? As próximas atividades serão justamente sobre essas quatro figuras de linguagem, tá certo? Vou falar nisso. Metáfora, metonímia, eufemismo e prosopopeia, tá certo? Vocês vão fazer anúncios ligados a isso. Só que antes disso, tá bom, gente? Lembrando que vocês têm uma atividade para fazer comigo, que é a atividade de confecção, tá certo? De slogans. E vocês vão fazer isso online comigo. Eu vou compartilhar o link, já mandei para o e-mail de vocês, ó. E aí, eu já copiei, mandei para o e-mail de vocês, o linkzinho, vocês vão poder entrar aqui e editar comigo, tá certo? Atividade online de criação de slogans que está relacionado à aula passada, tá certo? Slogan emotivo, tá certo? Aí vocês vão escrevendo e a gente vai trocando ideias. Slogan racional, sobre locadura de automóveis, campanha ecológica, revista infantil, tá certo? Metafórico, sobre revista masculina e perfume feminino, ok? E divertido. Caramelo de chocolate, biscoito doce, chiclete de banana, gibi infantil. Eu gostaria que a gente fizesse essa atividade nessa aula de hoje também, tá certo? É outra coisa que eu acho interessante a gente comentar, é o seguinte. Entrem, posteriormente, no site da Puta Sacada, tá certo? No YouTube da Puta Sacada, que é o... Tem o site e tem o YouTube deles. Eles são especializados em redação publicitária. Tem vários comerciais muito bons aqui, tá certo? Os principais comerciais da Vox, né? Tem vários aqui muito bonitos. Tem uma série de dicas de redação. Olha aqui esse aqui, esse caso da Prozopopé, como é interessante, ó. Tá dentro do... Puta Sacada, ó. Ele pega um emoji e coloca como se fosse o airbag de um carro, certo? E aí o emoji vai ficando amassado, mesmo que sorrindo, ó. Você pode estar sorrindo e tudo mais, mas na batida vai perdendo a graça aos poucos. É muito bem feito. Tem um conjunto de propagandas premiadas aqui que vocês podem contar. Outra coisa que vocês podem observar, para também ver onde é que você encontra figuras de linguagem e outras dicas de redação publicitária, é no próprio Behance, tá certo? Tem coisas bem interessantes. Tem peças maravilhosas aqui. Uma das peças em que você vai encontrar para o Zopopéia, por exemplo, como figuras de linguagem, outras mais, metáforas, é só digitar na parte pesquisa, tá certo? Uma das coisas que você pode encontrar são peças como essas aqui, ó. Olha que bonito. Não tem discurso, né? Mas tem imagens que representam traços humanos, né? Ou representam paisagens, tá certo? Olha essa aqui, ó. O homem dentro do corpo de um inseto. Uma coisa meio kafkiana, tá certo? Bem legal. Vocês podem seguir, inclusive, a pessoa que criou esse material, tá certo? Outra coisa que eu vou disponibilizar para vocês aqui, que é bem interessante, tá certo? No site da vitamina publicitária, tá? Você tem um conjunto de aplicativos que vocês podem usar para escrever textos, tá certo? E aí é só clicar e abrir esses aplicativos. Evernote, assim como o Canva, né? E outros mais que vocês podem até compartilhar o link. Vocês podem até compartilhar o link e trocar ideias. E a Writer, Home Writer, Trello. No próprio Trello, vocês podem trocar ideias, tá? A gente ainda vai falar disso, só que na gestão de redes sociais. O Volpe e o Guia Prático da Nova Autografia Mikaelis. Esse assunto aqui, isso aqui, eu vou deixar no Google Sala de Aula e a gente vai desenvolvendo a partir das próximas aulas também. Sem esquecer de tratar de outras figuras de linguagem que vocês têm que ter para construir as atividades práticas de vocês. Sem esquecer que a primeira atividade prática é a produção de slogan. E a segunda atividade prática será sobre a questão da confecção de peças ligadas às figuras de linguagem. Ok? Um grande abraço a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula, tá certo? E até mais, gente.